Nothin' more for you Imagine mais um final de semana Imagine onde a Gazela tá de figurino novo Roupa nova Dá o look, João Estou aqui enxapado Estou com o vice-prefeito Vice-prefeito Hoje mais um showzão É dois shows, vice-prefeito O senhor vai ter pique pra curtir os dois shows hoje Até de manhãzinha? Vamos ter pique, né? Qualquer coisa a gente toma um Red Bull aí Pra poder completar a noite, né? E aí, qual que tá sendo essa experiência Desses dias de festa? É quase dois meses Um mês de festa Todo final de semana? Isso, todo final de semana A gente já tá completando mais de dez dias de festa Uma festa linda, muito bem organizada Recebendo público da Baixada Cuiabana toda Do estado todo Pessoas de outros estados também Conhecendo aí o Festival de Inverno de Chapada dos Maranhes Que é um festival de inverno conhecido no Brasil inteiro, né? Então tá sendo um festival que traz o resgate do festival cultural Festival de inverno que traz não só os shows nacionais O show que traz, que arrasta um grande público, né? Mas um festival que nos intervalos entre os shows tem todo o movimento cultural Tem todas as oficinas, tem todo o movimento que tá por trás de tudo isso E que sustenta o festival de inverno que foi lá na década de 80 Pensado, estruturado e está aí pro nosso povo Agora ela falou minha amiga pessoal, vereadora Mais uma vez aqui em Chapada Um final de semana, hoje é dois shows Uma é a Ana Carolina e outra o Murilo Qual que você tá ansioso? O primeiro ou o segundo show? Os dois, adoro os dois cantores Os dois são maravilhosos Foram escolhida assim a chave de ouro A dedo? A dedo Ó, falta mais dois dias Quem não veio pra Chapada que venha, né? Que venha pra curtir, os shows estão sendo maravilhosos Muita segurança, a organização tá perfeita Estou com ela, ela é rica Ela é de outra emissora, mas sou fã dela Nayana Brická, tá na Ode Bebê? Gente, você é tão bonita pessoalmente Eu escuto você todos os dias na minha vassoura Obrigada, obrigada, viu? Hoje você veio curtir o show da Ana Carolina e o Murilo Qual dos dois você tá mais ansiosa de ver? Murilo Ruf, eu adoro ele Já vi o show dele três vezes Em outros estados Aí agora prestigiar aqui em Chapada Ela desceu a Chapada Não desceu, de Cuiabá pra Chapada Ela subiu, desceu Porque sobe e desce aqui em Chapada Mas... Diz que você vai beber uma verdinha hoje Por que você gosta da verdinha? Eu gosto, mas hoje eu tô dirigindo Vou ficar só no Energético Amanhã eu tenho que trabalhar, inclusive E apresentar o jornal Então hoje eu vim só pra curtir com os amigos De boa Ela está de jejum Hoje ela não dá Olha, qual que é o recado que você manda Aquelas pessoas que não veem ainda pra Chapada Curtir o Festival de Inverno? Gente, tem que vir aqui Tá tudo muito legal Muito bem organizado Prestigiar, né? A Chapada dos Guimarães Quem puder aproveitar e dar uma esticadinha Ficar pra aproveitar o final de semana Melhor ainda, viu? Tá muito bem organizado Achei que eu queria achar Edson Guilherme Festival de Inverno Sem você aqui não é festival Então, esse ano Graças a Deus eu tô no projeto Muito bacana É um projeto que já É a 13ª edição É 36ª edição Olha que chique E eu tô na produção visual do projeto desse ano E pra mim é muito satisfatório Muito vanglorioso Estar podendo fazer parte desse projeto Que é Que é Encantos do Mato Grosso Cantos em canto Então é maravilhoso Deputado Wilson Santo Aqui em Chapada hoje Dois showszão Ana Carolina e o Murilo E aí? Qual a música que só arrisca cantar? Do Murilo ou da Ana? Não, a música eu sou ruim Não sei nada de música Mas sou fã da Ana Carolina Estou aqui por causa dela E é um show Que quase não vem pra Mato Grosso, né? Que é mais da MPB Agora estando aqui em Chapada hoje Valeu a pena pegar a serra E chegar aqui em Chapada Valeu a pena Porque Esse festival teve de tudo Samba raiz O sertanejo Que é o forte de Mato Grosso E MPB de qualidade, né? A Ana Carolina é diferenciada É uma artista Que pode cantar no mundo inteiro Sou fã dela Tenho um CD dela com o Sr. Jorge Então eu tô aqui por causa dela Manda um recado Programa Variedade E parabéns pelo seu programa Lá no Canal 8 Legal, obrigado Olha, o Programa Variedade É um sucesso Assisto sempre que posso Vocês são muito inovadores Criativos Continuem assim Parabéns Você veio de Portugal Direto aqui pro Festival de Inverno hoje? Não é assim o caso Eu sou daqui Sou madrugocense Fiquei lá três meses Enfim Eu só fui buscar minha avó Mamãe Você veio buscar a vovó Pra ver o show da Ana? Isso E ela tá lá pulando Quem você vai querer ver os shows? Ana ou Murilo? Murilo Ai, meu Deus Gente, o que o Murilo tem, gente? Ex-Amarilha Da nossa antiga Amarilha Estrelinha Tudo Olha, eu quero saber Vocês estão de luto? Tá todo mundo de preto? Ah, não Olá, as três é irmãs Somos irmãs Ah, e o trio então? Sim Isso aí Todas de preto? Todas de preto Olha, manda um recado Programa Variedade, o Cia Eu não sou o Cia Ela tá louca Ela só tomou remédio pra mim Não sou Ele tem a chave dos camarinhos Olha, João de Oliveira Gilberto, e aí? Hoje, Ana Carolina e Murilo Ruf Qual que é a sensação desse show? A Ana, acho que nunca veio aqui Nunca veio aqui em Chapada, né? Show muito interessante, né? E é uma junção de públicos Ana Carolina com seu público Murilo Ruf com seu público E esse trabalho que o festival tá tendo De unir essa galera aí E curtir um som diferente, né? Então o cara que gosta do Murilo Ruf Vai curtir um pouquinho de Ana Carolina E quem curte da Ana Carolina Vai curtir um pouco de Murilo Ruf Então é isso aí que nós pensamos para o festival Tá dando certo Lotação todos os dias Hoje não vai ser diferente E é isso que nós queremos para o festival E que vocês possam curtir De uma maneira diferente A maior festa É... A maior festa O maior festival do Centro-Oeste Olha, deixa eu te contar Hoje, casa lotada, prefeito De novo, prefeito Ana Carolina e Murilo Ruf Hoje é sucesso Muito sucesso Nós estamos esperando Mais de 35 mil pessoas A previsão é 35 mil pessoas Pra gente chegar A 160 mil pessoas Vamos atingir até domingo 200 mil pessoas Passando por aqui O investimento de 6 milhões de reais E que retorna 60 milhões de reais Mais movimenta a cidade É importante Qual que é a receita Seja de festa Onde é que aparece Tanto energia Para o senhor Nós já estamos trabalhando Desde janeiro Então a energia Tem que ser constante Nós temos essa missão De fazer Chapada O polo O polo de ser a cidade Da nossa população E a cidade De todos os matogrossenses É um lugar especial De crime especial Bom pra fazer festa Beleza cênica Então parabéns aos matogrossenses Que nos prestigiaram Com a presença Para a gente fazer Essa grande festa Venha pra Chapada Venha nos ajudar A Chapada é de todos De todos É do Brasil É do mundo Muito obrigado Manda um recado Programa Variedade Programa Variedade É uma notoriedade É um escândalo E hoje Faça o bel show Com você da Ana Carolina Vamos ver a Ana Carolina Murilo e o Hulk Mas não vai desmaiar Eu vou ficar com o pretinho Não vai desmaiar Mas isso aqui Meu senhor É uma carta de amor É do mundo E não vou lá É do mundo E não vou lá É do mundo E não vou lá Não vai desmaiar Não vai desmaiar Não vai desmaiar